A UP TV está trazendo muito conteúdo para você ficar sempre bem informado. Está no ar o UP Informa. O Lar dos Velhinhos, São Vicente de Paulo de Americana, registrou duas mortes de idosos residentes no local por Covid-19. 21 idosos e 18 funcionários do local também testaram positivo para a doença e estão em observação. O local também tem um óbito suspeito pelo novo coronavírus. A casa está sendo monitorada pela Vigilância Epidemiológica de Americana desde os primeiros resultados positivos que foram registrados. Não foi constatada nenhuma irregularidade. Quadro geral da Covid-19 em Americana. 1.640 casos positivos, sendo 62 óbitos, 19 internados e 1.312 curados. A cidade tem 358 casos suspeitos que estão aguardando resultado dos exames. Santa Bárbara do Oeste registrou mais 217 novos casos de Covid-19 e mais quatro mortes. A cidade passa a contabilizar 1.700 casos confirmados e 55 óbitos desde o início da pandemia. Soldado da Polícia Militar de 34 anos morre vítima de coronavírus em Campinas. Leandro José da Silva morava em Hortolândia e estava internado no Ambulatório de Especialidades Médicas desde junho. Ele integrava a Companhia de Sumaré. O policial deixa a esposa e três filhos. Ministério Público instaurou inquérito para apurar denúncia de falta de médicos no Hospital Municipal de Americana, doutor Valdemar Tebaldi. O boletim de ocorrência registrado por uma técnica de enfermagem aponta a ausência de profissionais na unidade semi-intensiva que é destinada para casos mais graves da Covid-19. Agora vamos às informações e às atualizações do Plano São Paulo da retomada econômica no Estado de São Paulo. Uma notícia muito boa não somente pelo ponto de vista da saúde, mas também pelo ponto de vista da retomada gradual das atividades, que é a região de Campinas, que é a nossa segunda maior aglomerada aqui em termos de população, depois da região metropolitana. Nós temos aqui a região de Campinas fazendo uma migração do vermelho para o laranja, com uma redução de internações. As internações dos últimos sete dias foram menores do que dos sete dias anteriores. Se tivesse estáveis já seria o suficiente, mas foram menores. Mas o mais importante, um por cento menor, é que a ocupação de leitos está abaixo de 80%, está em 78,3%. Com isso, eu queria passar para a próxima página e mostrar qual que é a nova atualização. Então, é a oitava atualização do Plano São Paulo e essa passa a ser a nossa classificação vigente com essas alterações que eu mencionei de Arassatuba, Araraquara e Campinas. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, anunciou o lançamento do aplicativo Anatel Comparador, que permite a comparação de preços de planos de celular, telefone fixo, TV por assinatura e banda larga fixa. A plataforma foi criada para ajudar os consumidores a descobrirem os planos que mais cabem dentro do orçamento e do perfil de consumo. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi denunciado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público de São Paulo à Justiça Eleitoral. Alckmin foi indiciado a partir de uma investigação com base em informações fornecidas por executivos do grupo Odebrecht em acordos de colaboração premiada. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, criou uma norma que determina que farmácias passem a exigir receita de duas vias para a venda do vermífugo e vermicitina, com a primeira via sendo retida pelo estabelecimento. A medida muda o controle sobre esse tipo de medicamento, que é indicado para sarna, piolho e parasitas intestinais. A mudança ocorre em meio a um aumento na busca pelo medicamento nas farmácias. A ivermicitina estava sendo associada como possível droga para a Covid-19, embora não tendo nenhuma comprovação científica da eficácia no combate à doença. O ex-campeão mundial de boxe, Mike Tyson, de 54 anos, anunciou que retornará aos rings para uma luta de exibição contra Roy Jones Jr., de 51 anos. O combate entre os dois americanos está marcado para o dia 12 de setembro, em Los Angeles. A corporação musical Arthur Giambeli apresenta neste sábado, às 8 horas da noite, o flashback anos 70 e 80 em seu canal no YouTube. A atividade é realizada pela Secretaria de Cultura de Limeira. Tartaruga amarela é descoberta rara na Índia. O animal foi encontrado no oeste da Índia por um agricultor. A tartaruga foi entregue à Associação para a Conservação da Biodiversidade do país. A tartaruga amarela é da espécie Flapshell e sua cor se deve ao albinismo. O Clube dos Cavaleiros de Americana anunciou o cancelamento da 34ª edição da Festa do Peão de Americana este ano. O rodeio estava programado para acontecer em setembro. A festa foi adiada para o período de 2 a 13 de junho de 2021. A expectativa da organização é de manter a maior parte da grade de shows artística, que já estava confirmada. Os camarotes comercializados seguem válidos para 2021. Pernalonga, o coelho mais famoso do mundo, está completando 80 anos neste mês de julho e o personagem ganha muitas homenagens. Pernalonga fez sua estreia oficial no dia 27 de julho de 1940, no curto animado Coelho Selvagem. Seu primeiro nome era Rapi Rabbit, antes de ser renomeado como Pernalonga. Ele ganhou uma estrela na calçada da fama de Hollywood em 1985. É o único personagem animado da Warner Bros. que tem uma. Lembre-se, fique sempre muito bem informado aqui na Up TV, no nosso Up Informa. Ótimo final de semana. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho